Senhor P? O quê? Não tem banheiro aqui. Tá, o banheiro. Então, tá vendo esse negócio aí do teu lado? É o banheiro. Pode usar à vontade. Senhor P, eu não tô entendendo. Fala, desgraça. Tá, tá, tudo bem, tá. Ah, a comida. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu só me preparei para uma pessoa. Mas como eu sou um homem de coração muito bom, eu vou alimentar todos vocês. Mas é só uma refeição por dia, ouviram? Então decidam se querem de dia ou de noite. Senhor P, eu acho que eu prefiro de noite. Que nem fantasma. Agora ouçam o meu último aviso, que é muito importante. Vocês não podem sair daí de baixo de jeito nenhum, entenderam? Estamos entendidos? A gente tá entendendo. Isso, assim que se fala. Porque eu não quero saber de sacanagem dentro do meu navio. Entenderam, né? Prontinho.